Prepare-se para se emocionar. Eu quero mais é que essa coisa desande mesmo. Deixem irem pra guerra. Se ganharem ótimo, se perderem melhor ainda. Então, não acha que está na hora de voltar a viver a sua vida e colocar um sorriso nesse rostinho lindo? Meu amor, foi você quem pediu para entrar nessa guerra. Agora cada um usa as armas que tem.